Ora viva pessoal, muito boa noite. Eu sou o Emílio Tavares Lima e estou de volta com alta definição poética, mais um tutorial para o canal hoje. Hoje vamos falar do Canva, o que é, o que podem fazer com esta poderosa plataforma. Entretanto, não saia deste lado. Seja bem-vindo de volta a alta definição poética. Como disse, o meu nome é Emílio Tavares Lima e aqui neste canal falamos de tecnologias de informação e comunicação, falamos de literatura, da poesia e muito mais. Entretanto, se ainda não é subscritor do canal, por favor, subscreva, carregue no sino e, se possível, partilhar o link para que possamos chegar a mais pessoas e levar as tecnologias de informação a mais pessoas possíveis. Sem mais demora, vamos falar do Canva. Vamos virar para o meu ecrã e a partir daí apresentar-vos essa poderosa plataforma. Vou abrir o browser. aqui no meu browser. Aqui no meu browser vou carregar ou pesquisar, teclar, venho descendo, Canva. Canva é gráfico designer, plataforma. E aqui carrego um link. Entretanto, perfeitamente. A página inicial do Canva, tem essas opções. Ok? E tem o logotipo, Home, Discover and Pricing. Pricing, que é a página onde estamos neste momento. Tem a versão free, tem a versão paga e tem a versão para business, ou seja, empower your team. Ok. Nada. Calma aí. Eu não estou a vender-vos nada. Estou a dizer que podem utilizar esta ferramenta gratuitamente. Ok? Entretanto, eu tenho a minha conta já. Se não tiverem, aqui no canto superior direito, eu tenho que fazer sign up. Tendo a conta já, vou só fazer login. Ok? Se não tiverem, era só clicar aqui. E depois posso fazer sign up com a minha conta do Facebook ou Google ou mesmo até com e-mail. Ok? E eu, como já tenho a conta, como disse, vou fazer login na minha conta. Peço desculpa. E entretanto, vamos ao tutorial. Ok? Já estou na minha conta, vou carregar aqui na página inicial. O Home Scream. E aqui na conta, está o Canva. Com tudo que possam imaginar e querer criar. Não tendo skills ou ordem, vir terá sempre quem já tenha passado pela mesma situação e já tenha criado. Ou seja, Web Designers ou Graphic Designers a criar conteúdos aqui. Que podem utilizar de uma forma gratuita. Algumas são pagas, como já podem ver. Ok. O que podem fazer no Canva é, por exemplo, editar um vídeo. Criar post para Facebook. Criar Graphic Designers para Instagram. E até documentos. Criar o vosso livro. Criar capas de livro. Cartão de visita. Fazer os cartazes. Fazer a capa para fazer Facebook. Facebook. Fazer flyers. Histórias de Instagram. Logotipo. A sua história. A montagem de fotos. Curriculo VT. Desenhar o postal. Planejar o vosso dia. Cartão de visita. Convite. Relatores. Bem, a lista é infinita. Ok? Posso de Twitter. Calendário. Folhas de atividades. Muito mais. Querem mais? Não. Ok. Penso que já já apanharam a fotografia. Ok? Entretanto, como utilizar o Canva? O que podem fazer com o Canva? Pronto. A minha esposa é a rainha do Canva. Isto é a conta que ela utiliza mais para fazer os gráficos para a página Emma a Dolce Emma. Onde ela conta histórias. Ela vende as bonecas. E faz muito mais. Como conseguem ver aqui. Ok. Como disse, eu não estou aqui para vos... estou aqui não para vos vender nada. Mas sim, partilhar convosco aquilo que eu entendo que pode acrescentar algo mais. Algo mais nos vossos canais. Nas vossas páginas. E elevar a qualidade. Ok? Entretanto, ao estar na página inicial do Canva eu quero, por exemplo, fazer um post para Instagram. Ok? Carrego aqui a opção do Instagram. Tenho uma Canva retangular aqui. Um square. Aham. Escolher que é o modelo para o Instagram. Certo? Ok. Posso criar a partir do nada. E adicionar elementos. Por exemplo, escolher o gráfico que quero pôr. Escolher um fundo. Por exemplo, vou buscar um fundo primeiro. Ok? Quero este fundo para o meu desenho. Pimbo. Já lá está. Quero um estilo. Deixe-me ver. Posso escolher o estilo, cor e tudo. Mas vou aqui escolher um modelo já predefinido. Que alguém já tenha feito. E encurtar o meu tempo e o meu caminho. Ok? Vou aqui. Ah. Ok. Esta foto. Ou este feliz aniversário Francisco. Perfeito. A minha empresa. Ok Francisco. Imaginemos que o Francisco é funcionário da minha empresa. É o aniversário dele. Quero-lhe dar. Ok. Os parabéns. Ok. Vamos chamar, por exemplo, outra pessoa. Supomos. Vou buscar a fotografia da pessoa. Se não tiver a fotografia aqui, já no meu computador, posso carregar upload e carregar na foto da pessoa. Imaginemos que é Edwiges a fazer anos. Ok? Eu vou aqui carregar na foto de Edwiges e vir cá substituir com o Francisco. Ok? Faço o quê? Vou carregar aqui e vou lá. Pimba. Apenas vou lá. Assim. Ok? Eu faço. Quero cortar. Cortar. Deixar Edwiges mais centrado aqui. Ok? Aniversário dela. É dia. Ok. Oito. Ok. Próximo de novembro. Ok? Consigo editar tudo aqui. Oito de novembro de 2022. Próximo ano. Que é lá. Fala. Feliz aniversário. E vou aqui a alterar Canafistra. Como eu a chamo. Canafistra. Ok. Feliz aniversário Canafistra. Mas... Ok. Eu quero alterar a cor e a fonte desta letra. Na minha Canafistra vou buscar uma fonte mais elaborada, mais feminina, mais... chique. Facilmente ler. Perfeito. Gosto disto. E aqui vou buscar, vou alterar esta cor para uma cor que combina ou condiz com a camisa dela, neste caso. Perfeito. E estou aqui. Ok. E aqui em baixo posso editar novamente. Desejamos e tudo mais. Estas informações todas. Ok? E aqui, se repararem bem, ao aumentar o tamanho, ou seja, mudar a fonte, automaticamente tapou data do aniversário. Posso resolver isso de duas formas. Ou diminuir o tamanho da fonte. Feliz aniversário. Depois Canafistra aqui. Já está aqui. Perfeito. Faço mais o que aqui. Posso pôr algumas decorações e fazer algo mais. Elementos. Vou buscar uma decoração. uma decoração. Por exemplo, moldura. Vou buscar uma moldura aqui e pôr a volta de vídeo. Uau! O que é que acham? Ok. Essa moldura consigo pegar e pôr em diferente posição. Carrego aqui, posição, em cima, para trás. Ponho para trás. Ponho para trás da fotografia e ponho enviar para trás mesmo ou não trazer para frente. Ok? Trago para frente e pimba! A letra aqui fica um bocadinho perdida com esta moldura. O que é que eu faço? Ok. Vou a moldura, nesse caso, aumento ou tiro. Mas era apenas um exemplo para poderem ver. Consigo mexer nisto. Não. Essa moldura não me agrada muito. Vou tirar. O que eu faço? Carrego. Seleciono e carrego apagar. E vou buscar mais uma outra moldura. Essa talvez seja a mais adequada. Ok? Faço o que? Com ela deixo apenas a moldura na fotografia. Não nas letras. Ok? Deixo a edifícios em moldurada. Ela já é moldurada. Entretanto, vou tentar fazer fazer mais algo mais pessoal. E imaginemos que estou satisfeito. Terminando. Todas as minhas alterações. Carrego aqui. Faço o download. Escolho o formato. PNG. 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 JPEG. Ou se quiser mesmo. Vai PDF. Mas pronto. Posso animar isso como um vídeo também. E tudo mais. Há muita coisa. Que podem fazer aqui. Entretanto, carrego PNG. Faço o download. Deixa-me ver um bocadinho. Ok. Escolho onde quero salvar. Ponho parabéns. JPEG. . . . . . . canafistra, ok, e vou guardar, ok, ok, tendo já a imagem guardada, posso abrir aqui, e, taram, já está, e como está, vocês podem dizer, espero que tenham gostado deste tutorial, se sim, por favor, deixa-me saber, deixa-me saber através do vosso comentário, e também do vosso like, e quissá partilha para que possamos chegar a mais pessoas, se ainda não é subscrito do meu canal, por favor, subscreva, carregue-me no sino, para que não possa perder os próximos tutoriais. Obrigado pela vossa companhia, e atenção, até o próximo tutorial, falou. Tchau, 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 tchau. Tchau.